Chuzeiros! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal do Chua. Saudades de vocês! Adoro esse quadro! Amo de paixão! Mas antes de falar sobre o top 5 melhor jogo desse jogador fantástico, eu peço encarecidamente que você deixe seu like, curta, compartilhe, comente, se inscreva, ative o sininho pra você saber quando sai vídeo. Tá saindo vídeo todo dia, praticamente há dois meses, quase. Então, tipo, tá legal a programação. Confia! Confia que tá bom! Siga a gente nas redes sociais, porque tá rolando aí a chance de você ganhar uma camiseta assinada pelo homem. James Harden! Tá lá no vídeo do Bruno, que ela não tá aqui, mas ela tá lá. Vamos pro jogo, pros jogos, porque o negócio tá bom! Nossa! Jogador desse vídeo, jogador dessa semana que eu selecionei, porque eu sou muito esperta novamente, é do senhor Magic Johnson. Magic Johnson é assim, eu tô revoltada porque acabou de sair agora uma lista dos top 10 melhores jogadores da ESPN, e eu tô revoltada que ele tá em quinto, ele tá atrás do LeBron James. Você tá um pouco atordoada. Kobe Bryant está em nono. Não sei o que isso tá acontecendo com o mundo. Tá um pouco estranho. Não quero ficar aqui xingando ninguém, mas fiquei um pouco revoltada, porque esse homem redefiniu a NBA, tá? Na década de 80, Magic Johnson, o apelo dele não é Magic à toa, tá? Pra vocês entenderem, beleza? Cinco vezes campeão da NBA, MVP das finais, MVP da temporada, o cara choveu ao estádio, ganhou a Olimpíada em Barcelona, enfim. Título é o que não falta, beleza? Selecionei cinco jogos. Como eu já falei e repito sempre nesse quadro, isso não quer dizer que são os únicos cinco jogos fodas do cara, tá? É porque eu selecionei. E se eu esqueci de algum, ou se eu não coloquei aqui porque deliberadamente não quis, você pode deixar aqui no comentário, vocês podem discutir também, porque é legal isso, a gente reviver esses momentos históricos maravilhosos, beleza? Vem comigo, que os cinco tão bons que eu escolhi, viu? Vamos lá. Top 5, o melhor jogo do Magic Johnson é o jogo 6 das finais da NBA contra o Boston. Sim, a grande rivalidade do Lakers era o Boston, mas principalmente com o Larry Bird e o homem, né? A gente vai falar disso mais pra frente, mas só pra vocês entenderem, esse foi a primeira vez que o Lakers conseguiu ganhar do Boston, né? Porque o Boston ganhou ali um monte de título. Antes do Lakers, principalmente, estamos falando dessa rivalidade com o Bird, tá? E o Magic Johnson, eles foram massacrados no primeiro jogo, 148 a 114, foi um jogo um pouco de deboche, um pouco histórico. E eles ganharam o título nesse jogo 6, 111 a 110, o Magic Johnson nem fez o melhor jogo da vida dele. Ele fez um tipo double, 10 pontos, 10 rebotes e 14, 14 assistências. Quem jogou bem pra caralho esse jogo foi o Karim do Jabbar, com 40 e passa pontos. Mas enfim, depois a gente vai fazer um top 5 desse homem aqui, que também é maravilhoso, que ficou em terceiro lugar naquela lista e eu tô um pouco em choque, tá? Beleza. Mas falando de triple double, o triple double antigamente não era, assim, jogadores faziam triple doubles, mas tanto assim a ponto de ficar conhecido a palavra triple double, quem tornou isso aí foi o nosso querido Magic Johnson, ok? Fica aí essa curiosidade pra vocês. Cajulou pra caralho. Cajulou pra caralho. Top 4 melhor jogo, eu fui lá pro college, pra final da NCAA, Michigan State, Indiana State, de 1979. Michigan State era onde o Magic Johnson jogava e a Indiana State onde o Larry Bird jogava. Foi até hoje a final da NCAA de basquete mais vista na história do campeonato, até hoje, tá? Vocês terão noção do que foi aquilo. O Magic fez 24 pontos e o Larry Bird conta essa história que até hoje ele não engoliu essa final porque o Indiana era o franco favorito, tinha gado muitos jogos durante a temporada do campeonato deles lá. E o Magic Johnson ganhou. Em 1979, os dois foram draftados pra ele ver e no ano seguinte a gente vai falar disso no próximo jogo. Mas presta atenção desde aonde, desde aonde veio essa rivalidade. E é incrível porque eles mesmos falaram que um meio que alimentava o outro, assim, né? Porque a gente tá falando de jogadores excepcionais jogando em times diferentes, entendeu? Então, tipo, existia essa rivalidade e o que um tinha e o outro sempre queria. Então isso tornou interessante pra gente. Muito obrigada. Mas eles se comeram em quadro, praticamente. E começou desde aí, no college. Top 3 melhor jogo. Selecionei mais um jogo contra o Boston. Boston e Lakers de 1987. Jogo 4. Esse aqui foi o jogo, foi a série final. Em que meio que se dividiu ali, porque eles estavam empatados em títulos. E era essa série que ia dividir mesmo quem ia ganhar mais que o outro. Que acabou se tornando o Lakers. Que ganhou em 6 jogos. Mas eu tô falando especificamente desse jogo. Por quê? Porque... Existe um cara no time do Magic Johnson. Tinha um carinho do Jabar. Que é um cara muito foda. Enfim, ele tem um arremesso específico que era o gancho, assim. Tipo, uma coisa absurda. Tipo, ele... Esse também reinventou a NBA. NBA mudou depois que ele começou a jogar. Só que eles treinavam o horse. Treinavam, não. Eles jogavam o horse durante os treinos. E o Magic meio que pegou os movimentos, entendeu? Tipo, meio que imitava. O Karim meio que ensinou o moleque como fazer esse movimento. E nesse jogo 4. Faltando poucos segundos para acabar o jogo. Lakers perdendo de 2 pontos. O Senhor Magic Johnson com a bola na mão. Ele podia chutar de 3. Ele bateu o quadro pra dentro. Ele quase tomou o toco. E aí ele fez o movimento do gancho. Meteu a bola lá no Garden. E eles ganharam o jogo. E depois foram ganhar o jogo 6. Enfim, foram campeões. Mas esse lance é incrível. Porque é aquela coisa, né? É tipo o pupilo, né? Tentando do Karim. O pupilo do Karim foi lá e fez o mesmo movimento. Foda. Top 2 melhor jogo foi o All Star de 1992. Magic Johnson, pra vocês que não sabem. Ele foi diagnosticado com HIV. As primeiras celebridades que se assumiram com HIV numa época na década de 90. Que era uma doença devastadora. Então ele foi um porta-voz disso. Ele sofreu muito preconceito por ser quem ele era. E ele teve que se aposentar devido à doença. Deu tudo certo. Ele tá bem, graças a Deus. E aí foi ótimo. Tem livros, tem, enfim, documentários sobre a importância que foi ele se assumir com essa doença. E de como o mundo começou a ver essa doença de outra forma. Entendeu? Porque era um preconceito do caralho, né? Como a gente já sabe. Ainda acontece até hoje. Mas o que acontece? Em 1992, ele foi chamado pra jogar. E foi tipo um jogo de despedida dele. Só que ele ficou pra caralho. Caralho. Ele meteu, peraí, 25 pontos. Foi o MVP do jogo. E ele tava se divertindo muito, assim. E todos os jogadores estavam ali pra ele. Então, ele chamou X1 com o Michael Jordan. Entendeu? Então, todo mundo lembra desse jogo. Vou deixar o jogo inteiro aqui na descrição pra você dar uma olhada. Mas tem um highlights aí e maravilhoso. MVP da porra toda. Top 1 melhor jogo do Magic Johnson foi o jogo de 1980. Final, novamente. Lakers e Saturday Seekersers. Foi foda. Primeiro ano dele no NBA. Rookie of the Year. Ele não foi. Quem foi foi o Larry Bird. Mas ele chegou nas finais. E foi o MVP nas finais. Entendeu? Tipo, foi a primeira vez. E acho que a única vez. Que um rookie foi campeão da NBA e MVP nas finais. Que bom nível desse cara. E a coisa mais foda desse jogo. É que o Kairin, que era o jogador do Lakers, né? Se machucou. Porque ele fez 40, 50 pontos no outro jogo. E ele tinha se machucou a panturrilha e ele não pôde jogar. E o Magic Johnson falou. Tá bom, eu vou entrar. Eu vou jogar de pivô. Vou jogar de pivô. E ele sentou no lugar do Kairin, quando eles foram no avião. No lugar dele. Que ele falou. Agora que eu jogo a responsabilidade pra mim. E o que ele não fez nesse jogo. A verdade é essa. 42. 20 anos, tá? 42 pontos. 15 rebotes. 7 assistências. E 3 roubadas de bola. Só pra você ter uma noção. Ele entrou lá no começo do jogo. Foi ele que foi na meiuca ali. Pra bala alto. Que foi pegar a bola. Tipo, jogou pra caralho. 1980. 20 anos. Campeão da NBA. Assista. Ei, como eu gosto desse quadro. É isso, gente. É o melhor do mundo. Um dos melhores do mundo. Acho que ele só perde ali. Pra uns dois jogadores. Que não é LeBron James. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus. Aonde é esse pente com a cabeça. Mas beleza. É... Jogador foda. Puto exemplo. Dentro e fora das quadras. Quando a gente vai em All Star Game. Que a gente tem esse privilégio, graças a Deus. Que a Adidas, muito obrigada, leva a gente. É... A gente sempre consegue ver ele de alguma forma. Ele tá em todos os eventos. Ele é um cara que organiza, assim. Monopoliza todo mundo. Todo mundo gosta do cara. Ele agora é diretor de operações do Lakers. Mas mesmo assim, ele tá sempre fazendo discurso do brunch, das lendas. É... O Colve, ele tá fazendo. Tipo, ele sempre tá em todos os lugares, dando entrevista. Enfim, é um cara extremamente acessível. Ótimo pra NBA. A gente já viu ele ao vivo. Foi um choque. Tem... Tem stories que a gente tá andando no hotel. Porque eu grito, mano. Mas que... Nossa. Ele é enorme. Bom, enfim. Muito foda. É isso. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o seu like mais uma vez. E o seu comentário. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.